Olha, o Fred Tiveira já apitou aqui no estúdio, chamando a gente pra falar sobre a venda dos ingressos da banda Gundam Rose. O que você conseguiu aí? Já treinou o seu inglês? Já, Silvio, já testei sim, mas antes vou trazer informação. O pessoal perguntando aqui, pelo menos quem está na fila aqui, pelo menos o Procon diz que quem chegou até agora vai ser atendido e vai levar o ingresso. O pessoal está aqui já há muito tempo, o Sérgio que está aqui só veio comprar o ingresso porque contaram pra ele que quem ia abrir o show era Nerildo e Nerivan. Mas agora ele está na fila revoltado com esse tempo todo, mas agora vai garantir o ingresso. Com certeza, 5 horas na fila já aguardando e até agora nada de atender o pessoal, cerca de 15 minutos por cada pessoa, só tem 3 computadores, 6 guichês pra atender essa galera toda. Tá complicado, mas vai dar certo. Vai dar certo. Outro caso também, o flamenguista que veio comprar o ingresso pro cunhado dele no dia do jogo, do Flamengo até agora, não comprou e vai ter que justificar pro cunhado. Ah, tomara que seu Palmeiras perde meu mengão hoje, viu, cunhado? Vai valer a pena o ingresso. Vai valer a pena. Vai Palmeiras! 3 horas. 3 horas? 3 horas. Olha, e a situação de todo mundo aqui. Agora, Silvio, o meu inglês não está muito bom, nem o do Sérgio, mas o pessoal disse, vamos cantar uma música aqui, Sérgio, com ela? Vai, você vai cantar, vai. Vamos cantar todo mundo a música aqui pra encerrar a nossa parte. Aí, Silvio, todo mundo aqui, o inglês passou lá no Curitiba 36, mas tá valendo. Pessoal, todo mundo aqui afiado, o que vale é que vão conseguir o ingresso. Voltando mais uma vez, mostra o Sérgio aqui. O Sérgio disse que só veio porque Nerildo e Nerivan vai abrir o show. Ai, Fred Tiveiro, obrigada, meu irmão, obrigada de verdade. Bom, o brasileiro é maravilhoso, né? E sabe o que é legal? Porque esses cantores, quando eles soltam pra galera ali, aquele couro, se confunde, realmente a gente acha que tá dando tudo certo o inglês. Aí você vai na hora, tu não sabe o inglês, mete o inglês de qualquer canto. Não tem problema nenhum, não. Delícia, delícia. Oi, Fred, quer falar com a gente ainda? Fala aí. Quero sim, ó, acabou aqui, Silvio, a nota da empresa esclarecendo aqui toda essa confusão. A produção do show do Guns N' Roses, em nota aqui na capital, esclareceu que no momento ainda há ingressos para alguns setores no estádio Serra Dourada, mas que a preferência de venda será dada para os consumidores de compra física, ou seja, quem tá aqui no estádio Serra Dourada, em razão dessas filas que foram montadas aqui. Inclusive, a nota também disse, Silvio, que assim que a situação for normalizada, as vendas, caso ainda restem ingressos, porque quase todos já foram vendidos, serão disponibilizados no site. A produção esclarece ainda que os lotes tinham números definidos de ingressos, mas que a procura foi maior do que eles esperavam. Por isso, os ingressos esgotaram muito rapidamente, tá? Então, assim, quem tá aqui vai garantir o seu ingresso, viu, Silvio? Legal, que legal. Olha o tamanho da fila, gente. Imagina, cinco horas numa fila. Eu já tinha passado mal, né? Que eu sinto fome igual criança, duas horas e meia, duas horas e meia, eu tenho que comer alguma coisa. Já ia só ter que morrer no espetinho. O pessoal do espetinho pode ir pra lá, o pessoal da pizzazinha, é, tudo bem. X salada, quem montar alguma coisa aí nos próximos dias vai conseguir ganhar uma graninha boa. Obrigada, Fred Silveira. O pessoal do espetinho pode ir pra lá, o pessoal do espetinho pode ir pra lá.